Olá, família! Começando mais um vídeo aí no canal, certo? Antes de começar, curte, comenta, se inscreve e compartilha, certo? Já deixa aí nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem, que agora eu vou estar puxando um vídeozão top pra vocês, certo? Pra quem não sabe, esse aqui é a novata. Fala seu nome, se apresente no canal. Meu nome é Letícia, tenho 19 anos e eu vim de lá da Zona Leste. Graças a Deus, mano! A parada vai ser o seguinte, Letícia. Você vai sentar numa cadeira, eu vou pegar a cadeira pra você. E eu vou te desencalhar. Você tá muito encalhadinha, eu achei. Achei ser muito desencalhada. Ó, tem Nenê, tem Eric, tem Gabriel, tem Menor, vai ser só os quatro, porque eu que vou gravar. Ah, não. Quer saber, eu vou participar também. Vou falar pra alguém gravar pra mim, eu vou participar também, certo? Entendeu? Entendeu? O cara tá chapando, né? Eu vou pegar um bagulho lá pra tampar seu olho. Na verdade, eu vou ter que puxar o resto desse vídeo por outro celular, porque essa pergunta tá aqui, entendeu? Então já já nós volto com você que eu vou lá pegar. Como é que você manda essa pergunta por outro celular? É. Resumindo, eu vou ter que parar esse vídeo de todo jeito, eu não vou pra mandar. É isso, família. Já já eu volto com vocês. Viado, não é desencalhando você, não. Eu sei que você tá encalhado, mas não é você, não. Eu vou gravar pra mim. Ah, você vai faltar com uma mão só. Você vai fazer o quê? Eu que vou colocar nela. Fica parada. Ela tá colocando tudo errado, hein? Bota nela, Gabriel. Peguei atrás. Eita. Eita. Peguei aqui. Peguei. Você vai deixar a barra aqui. Que isso, RJ? Que isso, Gabriel? Tampa certinho aí, hein, mano? Que isso. Ou, se junta tudo aqui atrás pra enquadrar na câmera. Estou. Tá, calma. Você vai fazer as perguntas, certo? Calma. Mano. Para de graça, para de graça. Junta mais pra cá, neném. Agora embaralha vocês tudo aí. Ó. Parada seguinte. Vou começar com as perguntas. Vai ter o número 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Aí você já entendeu, já. Vai. Vai. Ó. Calma ali. Ela vai encostar no cabelo deles. A primeira. Meu Deus do céu. Tem outra pessoa não, família? Pode dar. Prefere qual cabelo? Calma. Não faz, Chia do Mar. Lógico que faz. Ó, você vai encostar no cabelo de cada um. E vai falar qual você prefere, entendeu? Vem o primeiro. Dá sua mão. Não, dá sua mão. Calma. Não, é só uma passada só. Tá cortando minha mão. Já foi, já. Vem o segundo. É só um rapidinho. Foi o segundo, terceiro. Quarto. Qual dos quatro? Um, dois, três ou quatro? Eu vou no... Vou no três. No três, tá. Ô, vem aqui, ô, Duda. Dá pra me ajudar aqui a anotar os pontos. Tá anotando os pontos? Você anotou o quê? Tá. Então, vamos lá. Vai, cheiro no cangote. A segunda pergunta agora. Agora, essa é a questão. Ela vai dar o cheiro no... Ela vai dar o cheiro no cangote. Alguém levanta. Não, Maíra, mas da hora que ele deixa o cheiro no cangote dela. Não, mas faz os dois. Eles dão o cheiro no cangote dela e ela dá o cheiro no cangote deles. Mas primeiro ela vai dar o cheiro. Vem o primeiro. Não, vira pra cá, amiga. Tá atrás. Você que vai dar o cheiro no cangote. Vai, rapidinho. Mas não tô enxergando. Não, encosta, não encosta, não encosta. Mas não tô enxergando. Não, é pra enxergar? Já foi, já. Oxi, quer sugar a alma do cara? Vem o próximo. Cadê? Já chegou? Já. Já. Sem encostar. Calma, porque eu não sei onde tá. Não pode encostar. Eu não sei onde tá. Alguém pode me colocar? Já foi. Próximo. Fiquem na mesma ordem, gente. Segundo, calma. Só fica parada. Já foi, já. Último. Você só fica parada. Não é isso que ele vai encostar a cabeça dele. Ixi. E aí, qual você prefere? Um segundo. E aí, a pusa, a pusa. Bota a cara aí. Opa, é isso. Já foi, já. Tá. A segunda. Anotou aí o ponto já? Quem foi? Certo. Agora pode sentar de novo. Agora. A parada é o seguinte. Os meninos vai vir. Vai vir um de cada vez. Vai te dar um silhinho. Você vai falar qual silhinho é o melhor. Entendeu? Vem o primeiro. Você só fica parada. Só faz o biquinho e fica parada. Vai. Eita. Próximo. E vocês fiquem calados, hein, mano. Terceiro. Quarto. Esse aí é sortudo, hein. Eita. Qual você preferiu? Um, dois, três ou quatro? Eu vou no dois. Eita. Qual é a próxima pergunta? A mãe vai fazer... Ai, não. É porque... Entendeu? Se fosse pra vocês... Agora vou... Não. Agora ela que vai dar o cheiro no cangote dos... Ah, não. Eles vai dar o cheiro no cangote delas, né? Levanta. E fica parada só. Bota o cabelo pra trás. Levanta. Só fica parada assim. Tem que ser coisa rápida, hein, pra ela não saber, mano. Eita. Vai, pode fazer qualquer coisa no pescoço dela, mano. Qualquer coisa. Não precisa ser só cheiro, não, mano. Pera aí. Na câmera, né, fio? Pode ser qualquer coisa, viu? Não precisa ser só cheirinho, não. Tá melhor assim, fio. Eita. Vem o próximo. Eita, qual você preferiu? É... Pode sentar já de novo. Eu vou no... Encontra aqui de novo, rapaziada. Ai, não sei, calma. Eita. Eita. Acho que eu vou no primeiro. Desgraçada, mano. Ó. Agora, tampa o ouvido dela. Não, eu vou... Que agora a parada vai ser o seguinte. Os moleque... Não, mas vai ter que tampar o ouvido dela, porque às vezes dá pra ouvir. Os moleque vai falar... Não, fica a paradinha, fica. Os moleque vai falar um date que levaria, tipo... Ah, um dia assim, hoje de noite, vou levar ela pra um date, entendeu? Aí eles vão falar, aí você vai escolher qual melhor. Tampou o ouvido de um dela. Pera aí. Participação de dúvidas. Que fio. Não, tem que ser de lá, parça, porque senão vai confundir. Tem que ser do Gabriel, senão vai confundir. Vai confundir. Não, mas eu tô colocando o número. Embaralha de novo aí. Nossa, a amiga canta muito. Ela tá ouvindo então, hein? Pode tampar mais. Aperta o ouvido dela. Eu tô apertando. Grita, grita. Pronto. Vai, pode tampar. O primeiro te levaria pra ir comer no Mac primeiro e depois te levaria pra uma balada, algum lugarzinho assim. Eita. O segundo te levaria na praça pra beber uma cerveja. Caralho, vem aqueles velhos de boteco, mas continua. O terceiro te levaria pro Tetel. Eita. Sabe o que é, né? Isso aí. E o quarto te levaria pra Campos de Jordão com chocolate quente. Eita, fofinho, fofinho. Eu vou pra Campos de Jordão, mas vou mais com chocolate quente. Então, quarto, ponto no quarto a pessoa aí. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ó, agora é outra pergunta que você vai ter que escolher. Uma lua de mel. Tampo o ouvido dela. Se casou, pá. Aí, peraí, pode deixar de tampado por enquanto. Se se casou, pá, vai pra uma lua de mel, pá, pum, prilito, pão doce. E os moleques vão falar num lugar top e você vai ver qual você prefere. Entendeu? Pode tampar já e cantar aí pra não ouvir nada. Bora. No baile da Serra, com cara de safada ela chama. Foi? Prontinho. Nossa, que rápido. O primeiro te levaria pra uma viagem em Cancun. Eita, top, hein? O segundo pra Fernando de Noronha. Nossa. O terceiro pra Maldivas e o quarto pra Disney. Eita, bem fofo, fofinho. Eu ia pra Cancun. Cancun? Aí, toma, ponto. Eita! Ponto pra ele. Vamos pra próxima? Agora, eles vão falar um país, uma cidade ou um estado. Tipo, que ele moraria, tá ligado? Tipo, tá com um filho, cachorro, uma casa e vai morar, certo? Aí eles vão falar lá uma cidade. Pode tampar? Pode tampar, pode tampar. Nossa, que frio. Fala aí uma música que você quer. Se não a gente pega, bota... Não, tem que ser uma música educativa. Aquela lá, amiga. Tem que ser educativa, tem que ser educativa. Chegou, me encomenda. Ela desce do Uber de bicho do curto mostrando a casinha de... Ela vem toda marrenta. Ela vem toda marrenta. Você está falando muito alto. Está falando muito alto. Tá bom já, gente? Eita, rapaz, esse menino está demais. Quem será que vai ficar com a Leticia do Creu? Vai. Ó, o primeiro levaria você pra morar em Portugal, o segundo nos Estados Unidos, o terceiro em Búzios e o quarto em Orlando. Eita. Eu iria pros Estados Unidos. Não, 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 não. Não, tá aqui. O que foi? Tá, vai. Tá, vai, vai. Deixa eu ver a próxima. Posso mudar? Posso mudar, sim. Se fosse pra vocês fazerem uma comida, o que eles fariam? Pode ser. Ó, a gente vai fazer uma pergunta pra eles de o que eles fariam pra você comer ou, tipo, pediria pra comer num dia que vocês estivessem em casa de boi. É a última pergunta essa, hein. Lembrando que é a última pergunta. Uma comida que você faria ou, tipo, pediria pra... Pediria no iFood, foda-se. Na Netflix hoje e tal, os negócios mais suaves. Ela já tá marcando, já. Tá suave, porém. Próximo. Quem será que vai levar a Leticinha, hein, mano? Leticinha. Caralho, rapaz, é lá, dama. As luzes. Glóquio, fazada, dama. Tão, tão. Calma, calma, tio. Enquadrar todo mundo na câmera. Vai. Ó, o primeiro pediria um Mac pra vocês. O segundo faria uma macarronada parmigiana. O terceiro levaria você no Outback. E o quarto faria estrogonofe. Eu não gosto de estrogonofe. Nossa. Eu iria no... No Mac. Olha, toma por cima da cara. Pronto. Calma aí, não pode falar nomes. Mas levanta, fica de pezinho aqui pra mim. Vamos ver quem ficou com mais pontos. Ixi, Maria, deixa eu ver. Ixi, empatou. Todos? Não. Caramba. Dois? Tá, então faz assim. Então sai o... Dois, dois, você perdeu. Sim, é que aí você tá empatado, vai ter que fazer mais... Não, tá certo. Saiu os dois aqui, ó. Saiu os dois. Saiu os dois. Vai. Tá. Agora, o que que a gente vai fazer? Tanto, tanto, tanto. Deixa eu ver. Mano, deixa eu pensar num negócio top. Ela já passou a mão aqui neles? É. Boa. Passa a mão na barriguinha. Fica paradinha. Vai, vai. Fica parada. Aqui, fica de lado assim. Ó, agora é o um e o dois. A barriga que você escolher é que você vai levar pra casa. Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí. Sai da frente, Manê. Aí. E vai matar o cara, hein. Eita, não precisa descer mais não, tá? Tá bem safadinha você, né? Tá bem sapeca. Eita. E aí, um ou dois? Um ou dois. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Ela escolheu já? Não. Um ou dois? Eu vou escolher... Um. Um. Eita. Ó, agora nós vamos tirar três opções. Número de telefone, selinho ou beijão. Você ainda não sabe quem é. Escolhe. Um dos três. Pode ser... Selinho. Selinho? Então vem, calma. Eu já vou tirar. Fica na frente dela. Aí depois vocês veem o que vocês querem fazer da vida de vocês, hein. Ai, meu amor. E aí, gostou da sua escolha? Caramba, sempre cai ele. Mas você gostou ou não gostou? Gostei. Não, não gostou não. Caraca, sempre cai ele. Sempre cai ele. Não, tem que ser você. Não, eu gostei, gostei. Você gostou? Mas e aí, você faria algo a mais com ele ou só selinho mesmo? Ah, gente. Fala, né? Ah, eu acho que ele já tá mano no papinho. Então vai lá, vai. Podia ser um beijão, né? Mó mordidinha no te lábio, vai. Só pra ficar papum, não entende? Mordidinha no lábio. Mordidinha no lábio, pai. Tira a mão da frente. Vai, mordidinha no lábio. Vai. Não, você tem que morder o dela, né, pai? Você é louco, você tem que morder o dela. Mas ela que me escolhe, né? Não, para de ser tchola, vai. Eita. Eita. Eu acho que depois desse vídeo não vai ser só um selinho não, hein? Você gostou ou não? Gostei. Então, família, foi isso, certo? Os dois ali não foram escolhidos. O Gabriel foi quase, hein, mano? Foi por pouco. Então, família. Vamos deixar aqui e finalizar o vídeo, ela? É isso, gente. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho de notificação. Ativa o sininho de notificação. E esse foi mais um vídeo da House 1019. Mais animação, mais animação. 1019. Vai, vai. Essa parte eu vou puxar. E esse foi mais um vídeo da House 1019. Amém! 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 Amém!